É isso aí, rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa, novamente na área aqui. Muito tempo não passa aqui, tô em frente à Cracolândia de São Paulo. E como vocês podem ver aí, continua do mesmo jeito, né? O mesmo pessoal, rapaziada, não pro grid, agora a diferença é que tem mais policiamento aqui na área aqui, mas... Continua do mesmo jeito, é isso aí, rapaziada, é isso aí, governo do Brasil, Estado, Presidente, é isso aí. Tá tudo certo. Fizeram essa parte aqui, ó, limparam essa parte, colocaram o futebol, mas... O pessoal que vive na rua não tem nada, né? Não tem nenhum projeto aí, cultural, alguma coisa pra... Que possa mudar a vida dessas pessoas aí, beleza? Olha só, rapaziada, tô filmando aqui, e aí? Pode filmar você aí? Pode não, pô. Pode não? Não, pão, você coloca no Facebook lá, minha família me conta. Contra não, filho, mas você tá na rua há quanto tempo? Então eu não vou filmar não, tu fazia uma matéria aqui, documentário aqui, tá na rua há quanto tempo, grande? Não, mano, é só pra desvelhecer a moeda, mano. Mas tá, então eu vou descolar uma helha pra você, pô. Mas eu quero saber, eu ia dar a sua história, tá na rua há quanto tempo, grande? Seis, mano. Correria, né, mano? Mas a gente vai melhorar, mano, foi Deus aí. Beleza, mano? Falou. É isso aí, rapaziada. Você viu, é assim que funciona, ó. É assim que funciona aqui na... Perto aqui, você parou no farol, o pessoal já vem pra limpar o carro. Tirei uma moedinha aí pra... Tomar alguma coisa e tal, né? E... Fazer uns 4, 5 anos que eu não passava por aqui, já fiz algumas matérias aqui. Mostrando quase as mesmas imagens com esse pessoal aí. E continua do mesmo jeito. E não tem jeito. E... Na minha opinião, é tão fácil de arrumar isso aí. Só fazer um projeto cultural de música. Pra esse pessoal aí. Dar uma alimentação diária aí, um estudo. Certo, computadores aí. Informática, ensinar informática pra rapaziada aí. Desenvolvimento de software, alguma coisa aí pra esse pessoal aí. Com certeza o Brasil vai estar melhorando aí. Valeu, valeu. Emerson Brasa, diretamente aqui. Passando perto pela Cracolândia. Valeu, valeu. Um abraço.